Eu falei pessoalmente com todos, que a gente chama na nomenclatura da saúde, com todos os prestadores de serviços, que são os hospitais. A Beneficência Portuguesa se ajustou ao nosso POU, ao nosso plano. O Hospital das Crises se ajustou ao nosso plano. Desculpe, São José. Falta apenas o Hospital das Crises se ajustar. Eu não acredito que seja o único, certo, ou que a Prefeitura seja, com eles, o único vilão disso aí. Então, eu acho que vai chegar a um denominador comum. Estou aguardando eles. Lamento muito, porque o Hospital das Crises não pode nem usar isso em favor deles, mas é muito importante. Talvez seja até imprescindível para a saúde pública. Só não aceito o discurso deles. O discurso deles dizer que o Hospital das Clínicas fale se não recebeu o que eles querem. O Hospital das Clínicas, ele não é igual a minha caneta e meu óculos, não é uma coisa distinta, não. É uma coisa única. Feja tudo. Se a Fezo, com tudo que ela recada, o Hospital das Clínicas, com tudo que ela recada, e com o repasse da MAC, e que a Prefeitura não fazia, mas que eu quero fazer, não sobreviver, aí eu desafio. Me põe como interventor na Fezo, eu saio da Prefeitura e vou fazer aquilo da Luco. E pagar, e vou dizer mais uma coisa, não vou nem precisar de dinheiro da Prefeitura, de incentivo da Prefeitura para o hospital funcionar. Isso eu falo. Mas eu troco de papel, eu trago lá o diretor da Fezo para vir para o primeiro lugar, para resolver o problema administrativo e financeiro da Prefeitura. Se ele conseguir, eu saio da política com o réu da vida. Mais uma diferença. Eu estou há 20 dias na Prefeitura. A dívida da Prefeitura não foi eu quem criou. Mas a dívida da Fezo, se é que tem, quem está na gestão da Fezo, está há 30 anos lá. Se alguém é responsável, não sou eu. Para a gente tomar cuidado com isso. E abrir o olho. Ao invés de ficar fazendo reuniões, né, com serventuários, né, dizendo que eu sou responsável pelo que aconteceu no hospital, dizendo que se acontecer alguma coisa que não seja agradável ao hospital, que deve fazer movimento para vir para a porta da Prefeitura. Pode vir. Eu não tenho medo de movimento em porta da Prefeitura. Eu vivo embaixo da minha consciência. De não fazer tudo o que tenho que fazer, mas de fazer tudo o que eu posso fazer.